Lipe, 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 você fez muito mal em entrar na nossa casa com o Edu atrás de uma arma. E eu te avisei, te avisei. O que você vai fazer comigo? Com você? Nada. Mas uma coisa eu te digo, se o Edu encontrar alguma coisa que me incrimine, que bote a culpa em mim, que atrapalhe a minha vida, você nunca mais vai ver o seu papai. É isso que você quer, moleque? O que você vai fazer com o meu pai? Você ouviu muito bem o que eu disse. Vai sobrar pro Edu se você continuar com essa maluquice dizendo que eu fiz isso e aquilo. Olha, não faz nada com o meu pai. Ele não tem culpa de nada. Deixe-me em paz, por favor. Só depende de você. E não é difícil me atender. É só você ficar quietinho, na sua, esquecer o que você viu e não insistir com esse papo doido que eu andei matando alguém. Tá bom, eu fico calado. Mas não é só isso. Mas o que você quer pra não machucar meu pai? Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. Quer mais? Você tem que tirar da cabeça do Edu que eu matei o tal caminhoneiro. Você vai ter que dizer pra ele que inventou isso. Não. Isso eu não faço. Eu não luto pro meu pai. Escuta aqui. Eu já fiz isso uma vez. Não me custa nada fazer outra. Você entendeu? E o próximo pode ser um enxerido que se mete aonde não deve. O seu pai, por exemplo. Você me entendeu, garoto? O Lipe, também não precisa se preocupar demais. Olha, aquilo que você acha que você viu foi um acidente. Se você fizer o que eu tô falando, vai ficar tudo bem. Agora dorme, vai. Dorme. Tenha bons sonhos. Porque amanhã vai ser um outro dia. Muito melhor que hoje. Se você me obedecer. Tô me sentindo que nem criança em véspera de Natal. Doido pra que chegue o dia seguinte pra ganhar logo o meu presente. Ver meus filhos. Por mim eu pegava a estrada agora mesmo. Topa? Depois disso que não é doido de carteirinha. Vai descansar, rapaz. Que amanhã a gente vai acordar cedo, hein? E pode ficar tranquilo que papai meu não vai deixar furo com você. Ai, meu Deus do céu. Quem será o pé no saco que resolveu fazer uma visita uma hora dessas? Será que é um dos teus dois pais? Ah, não. Eu vim falar com a Clara. Mas ela não vai falar com você. Escuta. Por que você não vai fazer, sei lá, manifestações sobre a lei da mordaça, o caçar juiz corrupto, investigar sobre tráfico de drogas. Há coisas mais importantes que o Ministério Público pode cuidar. Dos meus assuntos com a Clara, deixa que a gente cuida. Oi, doenta. Há algum problema com o Lipe? Isso em cima. Eu vim te contar que eu convenci o juiz Hipocondrio com a marcar uma nova audiência pra escutar o Felipe. O juiz Bonifácio vai rever a situação da guarda do Lipe? Bom, não sei. Pode até ser. A verdade é que ele vai escutar o Felipe sobre essa história do Leandro. Vai mandar investigar e vai constatar o óbvio, que seu filho tá inventando essa história. Mesmo que ele chegue a essa conclusão, que ele acha que o Lipe esteja fantasiando, vai ser bom. Bom porque ele vai perceber que o Lipe não tá feliz morando com a Mariana. Bom, se foi pra dizer isso que você veio aqui, pode ir embora. Nós temos que dormir, que amanhã cedo vamos viajar. Você vai viajar amanhã? É, eu vou pro Rio com o Pedro. Ele vai visitar os filhos. São só dois dias. Poxa, eu tava contando com você amanhã na audiência. Mas você vai se dar bem. Na verdade ele só vai ouvir o depoimento do Lipe, né? Não vai ter nenhum confronto seu com a Mariana. Bom, tudo bem, eu me viro, não tem problema. Não precisa ficar preocupada. De qualquer forma, eu achei que você ia gostar de saber. Eu adorei. Boa viagem. Cara, folgado! Caramba, será que o comedor de alface não vai se convencer nunca que você me escolheu?